Olá, muito boa tarde! Veja os destaques do TVA Esportes deste sábado. Equipe de ginástica rítmica do União afina o treinamento na Geórgia, um dos principais centros mundiais da modalidade. Atletas credenciados para o Mundial de Muay Thai criam vaquinha solidária para viajar e competir agora, em março, na Tailândia. E mais, judô, basquete, rugby e futebol na agenda esportiva. TVA Esportes está começando! Muito bem, estamos aí com o TVA Esportes no ar e a busca de aprimoramento em um esporte que não perdoa um mínimo erro. Atletas e técnicas da equipe de ginástica rítmica do Grime Náutico União estão em Tiplize, capital da Geórgia. Elas participam até o final do mês de um intercamp, uma espécie de imersão para treinamento com ginastas da seleção georgiana e treinadoras de prestígio internacional. Antes do embarque, elas conversaram com a repórter Simone Feltz. Orientação e apoio para chegar mais alto. É assim, investindo na base, que o Grime Náutico União forma atletas de alto rendimento. E uma das práticas é promover capacitações internacionais. Dessa vez, com o apoio dos pais na ginástica rítmica. Além das três técnicas, as atletas Laura Serra do Infantil, Letícia Lisboa do Juvenil e Sofia Silva do Adulto vão colocar no currículo um intercampo de quase um mês na Geórgia. Dá em torno de oito a dez anos uma preparação de um atleta para chegar até o alto rendimento, que é o que a gente faz aqui. E essas experiências, essas trocas, são muito importantes porque além de nos atualizar com relação à parte não só do treinamento, mas com relação também à parte das regras da ginástica rítmica, essa troca com as meninas, estando em experiência com outras meninas, num nível bem alto, é muito gratificante porque elas se sentem estimuladas e sem falar que todo esse compartilhamento que a gente vai fazer lá, nesse estágio de treinamento, a gente vai trazer para cá. Os treinos na Geórgia serão junto com a seleção de ginástica rítmica daquele país. Uma escolha que tem a influência da técnica da equipe principal da União, Ana Danielian, que é a Armênia e conhece as duas profissionais que vão treinar as atletas. É um berço da ginástica, na verdade. Todos esses países fizeram parte da escola da União Soviética, que é uma escola russa. A Geórgia hoje está com essas pessoas talentosas, a treinadora Elisabeth Doshvili e a atleta olímpica, que é a Salome Pacheva, que trabalha hoje em dia lá com a seleção nacional da Geórgia. E como eu tenho amizade de muito tempo e desde a antiga União Soviética, que eu e a Elisabeth só competia juntas, é uma amizade. Então, hoje tem mais essa facilidade, sabe, assim, fazer esse intercâmbio, ir lá e as gurias trocar esses conhecimentos, se espelhar nos melhores ginastas do mundo. Entre as meninas atletas da União, a expectativa geral é aprender muito. Elas prometem se dedicar nos treinos de dia inteiro, com folga só nos domingos. E, inclusive, melhorar as coreografias individuais para as competições do ano. Já estou com a mala pronta, eu já estou com tudo pronto, né? Eu estou muito ansiosa, eu quero muito ir. Porque ano passado eu já tinha viajado para fora, e aí eu queria muito ir de novo, porque foi muito legal. Mesmo com os treinos, com os xingamentos, com tudo, eu consegui e fiquei muito melhor. A gente vai treinar com elas, né? Elas vão, tipo, passar movimentos novos e tal. E a gente vai realmente revisar nossas séries, daí a gente vai mostrar para elas e elas vão dando, tipo, novos movimentos, novos passos de dança, para a gente ir cada vez melhorando as séries lá. E como eu realmente estou entrando em uma categoria nova, a perfeição da minha série seria, tipo, muito bom. Lá na Diária a gente vai aprender bastante coisas e, tipo, bastante movimento, assim, treinar bastante. Não importa se precisar dormir pouco. Não, porque eu vou para lá para aprender e vou chegar a uma nova pessoa aqui. A Carolina, que desde o ano passado também é técnica e viaja agora neste posto, já teve a experiência de uma imersão na Rússia como atleta. Eles têm essa cultura, como a gente tem a cultura aqui do futebol, que os meninos desde criança estão vendo os grandes jogadores e sonham nisso. Quando a gente vai para lá, a gente consegue ver essas grandes ginastas. Então, nos inspira muito. Elas vão trazer muita bagagem, tanto corporal, porque o corpo tem um treinamento tão diferente que parece que melhora um ano em um mês. e na mentalidade também, de ver aquilo tudo acontecendo dentro do ginásio, porque a gente só vê a competição, né? Elas têm essa disciplina, elas têm esse objetivo. O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Porque quando tu entra numa equipe principal, tu tem seus objetivos. Tu quer ser alguém no esporte, alguém na vida, né? Então, esse trabalho árduo, repetitivo, não é fácil ser uma atleta em nenhum esporte. Então, assim, te exige no trabalho dos bastidores, é muito difícil. Então, tem que ter uma dedicação, muita disciplina, perseverança para chegar onde a atleta quer chegar. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou esta semana os confrontos da primeira rodada do Brasileirão 2023, a ser realizado entre os dias 15 de abril e 13 de dezembro. O Grêmio recebe o Santos na Arena e o Internacional visita o Fortaleza no Ceará. Mais futebol e outros esportes neste final de semana acompanhem na Agenda. Bola rolando neste sábado de carnaval pelo Campeonato Gaúcho. O líder Grêmio está em Ijuí, onde enfrenta daqui a pouco, 4h30 da tarde, o São Luís, décimo colocado no Gauchão. O tricolor vem de Vitória, domingo passado, em Porto Alegre, 2 a 0 sobre o Avenida. Em sexto, o time de Santa Cruz do Sul também tem compromisso em casa, às sete da noite, com o Lanterna da Competição Esportivo de Bento Gonçalves. No mesmo horário, em Erechim, Ipiranga e Brasil de Pelotas fecham a oitava rodada. De folga no feriadão, o Inter volta a campo só no próximo sábado, dia 25, contra o vice-lanterna Aimoré, em São Leopoldo. O Colorado venceu o São José quinta passada no Beira Rio e assumiu o segundo lugar na tabela. E neste domingo, 3h da tarde, pode ter atleta gaúcho na estreia do Brasil no Super Rugby das Américas. Representado pela franquia Cobras Brasil 15, o rugby nacional enfrenta o Pampas da Argentina, em jogo a ser disputado no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. E entre a maioria de paulistas que integram a lista de atletas e suplentes do Cobras, está o fullback Eder Santos Núncio, do Farrapos Rugby, de Bento Gonçalves. A competição, que vai até o dia 9 de junho, teve abertura oficial ontem à noite, com o confronto entre os argentinos do Talas RC Córdoba e do Dogos 15, adversário do Brasil, dia 26. Também disputam o Super Rugby das Américas, o American Raptors, dos Estados Unidos, o Penharol, do Uruguai, o Iacaré 15, do Paraguai e o Selknam, do Chile. Novo Basquete Brasil. Logo mais, 6h da tarde, o União Corinthians recebe o Flamengo de olho em uma vaga na próxima fase da competição. A representação de Santa Cruz do Sul chegou mais próximo dos playoffs ao vencer em casa o São José Basquetebol na última quinta-feira. Na terça, os paulistas haviam sido derrotados por 79 a 76 pelo outro representante gaúcho no NBB, o Caxias do Sul. De folga no feriadão, os gambás vêm de derrota para o Flá Basquete também na quinta-feira. O próximo compromisso é no dia 4 de março, fora de casa, contra o São Paulo. Capão da Canoa cedia neste sábado o Circuito de Copas 2023. O tradicional torneio que abre a temporada da modalidade no estado vai reunir centenas de atletas de diversas categorias no ginásio municipal Otto Birlen, no Balneário do Litoral Norte. O torneio confrontará judocas das divisões principal e de aspirantes. A primeira categoria a entrar no tatame é a sub-18, seguida de veteranos sub-13, sub-21, sub-11 e sênior. A promoção é da Federação Gaúcha de Judô. E a gente segue nas artes marciais agora para falarmos de Muay Thai. O centro de treinamento da atual campeã mundial da modalidade na categoria 60 quilos, a gaúcha Simone Santos, credenciou quatro atletas para o Campeonato Mundial na Tailândia, agora em março. Mas, por enquanto, só uma atleta está com o passaporte carimbado. É que falta dinheiro para custear as viagens e hospedagens. Por isso, a contagem é regressiva, buscando o apoio de quem puder ajudar nessa luta por novos campeões no esporte. A medalha foi conquistada em 2019, mas sem novas edições do campeonato por causa da pandemia, Simone Santos é a atual campeã mundial de Muay Thai na categoria 60 quilos. E ela não fica só no exemplo. Cobra firme dos atletas de competição e de todos os alunos, na missão de formar pelo esporte. Aqui, no tatame, todo mundo é igual. Não tem estrela no tatame. Todos nós somos uma estrela só. Então, eu cobro dos atletas a mesma coisa que eu cobro dos que estão chegando. A gente acolhe, a gente dá carinho, a gente puxa, a gente xinga. Tudo isso acontece aqui. O ritmo dos treinos com a Thayná, o Lucas e o Luan, no entanto, é nível hard. Falta menos de um mês para o campeonato mundial em Bangkok, na Tailândia, berço do Muay Thai. Além dos três atletas aqui em Porto Alegre, a outra filha da Simone, que agora está treinando MMA no Rio, a Kaplan, também foi convocada para representar o Brasil. Só que, sem patrocínio, ainda não tem grana para que todos viajem. São necessários 15 mil reais por atleta. Fico mais nervoso a cada dia, porque está chegando mais perto do dia, né? Mas eu fico confiante todo dia que eu venho treinar e eu sei que estou fazendo um bom trabalho. A gente não sabe se a gente vai conseguir, né? Mas eu estou confiante, todos nós estamos, que a gente vai conseguir ir lá. Meu coração está batendo forte. Às vezes a gente fica até nervoso um pouco. Sei que é muito difícil conseguir, é muito dinheiro, mas a gente está correndo atrás e vai conseguir. Quem não quer ser um atleta mundial, número um do ranking ou número um do mundo? É um sonho. Sonho que exige pé no chão, chute alto e força. Mas não é só isso. Eu sofri muito. Hoje eu vejo eles sofrem a mesma coisa. Ainda não quebramos esse tabu. Não basta só lutar. Não basta, sabe? As pessoas demoram um pouco para acreditar no atleta. Então, assim, a gente quer muito que acreditem neles e que possam nos ajudar com qualquer... Ajuda é muito bem-vinda. A gente fez uma vaquinha online, onde está rolando. A gente está indo para as cindaleiras, pedindo apoio do pessoal de Porto Alegre. Então, assim, é isso. Eu acho que é o apoio, né? Não por ser a filha, mas pelos resultados, a Tainá é a única do grupo que já tem o valor para viajar. Na bagagem, ela diz que não leva o peso da comparação com a mãe campeã, mesmo sendo da mesma categoria. Do 60, que nem ela, não foi uma coisa programada. Foi, tipo, natural. Foi o 60. O que aconteceu, assim? Daí eu fui no 60, fiz minha primeira luta, ganhei. E hoje eu estou com 10 lutas, 10 vitórias. E hoje eu vou tentar ir para a Tailândia, fazer o título que ela trouxe também. Escolher o próprio caminho, aliás, é uma regra na família. Olha a caçula, Manu, por exemplo. Cresceu no tatame, mas gosta mesmo é da ginástica. De um esporte e um pedaço do meu coração também. E falando em coração, é lá no dos atletas que a Simone vai estar, já que a prioridade da vaquinha é mandar os competidores. Essa é a minha primeira luta sem ela, eu sempre estou com ela. E eu acho que eu vou escutar ela como é automático. E aí eu vou escutando, está no psicológico já. Fala 10 segundos, já acelera, 10 segundos, vamos, vamos, chuta, chuta. É assim vai. O fato dela trazer o título para cá, isso acho que dá vontade de, tipo, meu Deus, eu quero trazer também. Imagina dois. E minha mãe foi no 60, eu fui no 60. É tipo como se fosse uma rainha, tipo, passar a coroa para a filha. Os caminhos para patrocinar ou apoiar novas rainhas ou reis brasileiros do Muay Thai estão no Instagram ou no site vaquinha.com. TV Esportes vai ficando por aqui, em virtude do carnaval. O programa estará de volta na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia. Até lá, uma boa folia e aí um excelente final de semana. Tchau, tchau.